Música Domina aqui pela direita, parte pra cima da marcação Vai trocando passes, vai rodando a bola Mais uma vez o Maicon, ele e o Deivão Boa bola, vai pintar o primeiro gol Na frente, bateu cruzado pra você de novo no replay Parecia sozinho lá no outro lado Vem descendo aqui pro Cascavel, buscando o segundo gol Bom passo, vai pintar mais um GOOOOOOOL Marecida pra você de novo no replay Jogadinha aqui pela ponta Serviu bem ali o Zequinha Fez o passe aberto lá na ponta esquerda Eu acho que foi Confirma na capa, acho que foi o Carlão Que manda de pé direito Individual, tem o jogo individual, tem o jogo coletivo Então a equipe do Cascavel, ele consegue Ela consegue estar esse tempo de bola Olha, pintou mais um Essa aí passou, essa aí passou Essa aí passou Já faz 3x0 praticamente na sequência E o Paulinho vai ter que parar o jogo A gente não tem jeito Praia 2, Brasília 0 Jaraguá 2, Taubaté 0 Tubarão e São José 0x0 Santo André 1, Moarão 2 Olha o chute pro gol Calão GOOOOOOOL Bola se ofereceu pra ele Ele veio sem cerimônia Soltou uma bomba de pé na direita Manda pro fundo no gol É o quarto do Cascavel Um pouco atrás Ele conseguiu salvar Não, ele tava ali ó Bola rodou de um lado pro outro Ele deu assistência Pancara do Hernandes Defesa do goleiro Quando ele baixou a cabeça Ele subiu Fechando aí Fazendo uma grande defesa E olha um belo gol do Leibão GOOOOOOOL 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 Num sem pulo bonito pra você de novo no replay Deu de chapa na bola Partiu uma bomba GOOOOOOOL Pancar no chute cruzado Pancar no chute cruzado McQueen vai lá Meio de quadril Com a perna esquerda Do jeito que deu Manda pro fundo no gol É o sexto Seis para o Cascavel Um para o Blumenau Aqui com o Kelvin Abertura na direita Cortou Bateu pro gol Desvio GOOOOOOOL Pancada ali Do Deivão A bola explodiu No carro O carro até tomou um susto É gol no susto Vale também É o segundo Seis para o Cascavel Dois para o Blumenau Índio